Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MDSAT, instalação e manutenção de antenas 984227409 e fábrica de sorvete nevasca na Glicina 253 Bom Jardim Ipatinga. Um bebê de apenas um mês e 15 dias morreu engasgado na madrugada de ontem. O menino morava em Entre Folhas. De acordo com a polícia militar, a mãe levou o bebê para o posto de saúde de Entre Folhas quando percebeu que ele não respirava. Foi prestado socorro pela equipe médica e ele encaminhado à UPA de Caratinga, onde deu entrada sem vida. Ainda conforme a PM, ficou apurado que a mãe amamentou a criança por volta de 11 da noite e quando ela acordou por volta de 4 da manhã, a criança não estava respirando. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Caratinga para a realização de exames. No início da noite de ontem, militares atenderam denúncias da comunidade referente ao tráfico de drogas no Santa Terezinha, município de Belo Oriente, e planejaram uma operação de combate às drogas no Morro do Cemitério. Durante a operação, o indivíduo suspeito tentou fugir das viaturas, mas ele foi alcançado e abordado. Com ele, seis pinos cheios de cocaína, R$ 202,00, arrecadados com a venda de entorpecentes e material para condicionar entorpecente. O jovem de 21 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão da primeira delegacia, no centro de Ipatinga. No início da tarde de ontem, equipes do Corpo de Bombeiros do 11º Batalhão 1ª Companhia e 2º Pelotão empenhados para combater incêndios de grande proporção em estabelecimento comercial situado na Magalhães Pinto 1571, Geovonina e Coronel Fabriciano. Conforme relatório da corporação, o acionamento aconteceu através do fone 193, informando que o incêndio na loja MG Motos. No local, as equipes foram informadas que o sinistro se deu início na área de manutenção do telhado, onde soldadores se encontravam trabalhando e fagulhas podem ter atingido o forro PVC e o piso de madeira. O incêndio tomou maiores proporções, poucos minutos, afetando o imobiliário, motocicletas, estoque, lubrificantes, tanques de combustíveis e telhados. De acordo com o proprietário da loja, havia um trabalhador fazendo manutenção com solda no telhado. O fogo pode ter se iniciado com fagulhas que atingiram o forro PVC. Estávamos com reforma na empresa e tínhamos profissionais de solda fazendo serviço de uma plataforma para as máquinas do ar-condicionado, no telhado da empresa e no momento do trabalho dele, eu acho que ele não deve ter percebido que o fogo se alastrou pelo lado de dentro. Ele estava por cima do telhado, o fogo se alastrou pelo lado de dentro. Ele estava equipado com extintor de incêndio e tudo, mas como o fogo se alastrou pelo lado de dentro e pelo telhado, é um pé direito alto, a equipe que estava dentro trabalhando, viu, tentou apagar. Nós temos estrutura de incêndio, na verdade, hidrante e tudo, nós fizemos aqui. Mas pelo que reportaram para a gente, em 40 segundos foi o tempo para o fogo se alastrar dentro da estrutura para ninguém mais conseguir fazer mais nada. Então foi o momento de todo mundo sair da empresa, evacuar. Graças a Deus nenhum funcionário se machucou, para mim foi a minha maior preocupação. Hoje nosso maior patrimônio são pessoas, né, as pessoas trabalham com a gente. Graças a Deus ninguém se queimou, ninguém se feriu, não deu tempo de tirar nada. Então, assim, foi muito rápido. Eles falaram que no menos de cinco minutos a empresa inteira, todo o nosso imóvel estava em chamas e não podia ser feito mais nada. Nós tivemos a recuperação de algumas motocicletas. O que dá para ver é que até as motocicletas que estavam aqui estão derretidas quase, né, do que pingou de telhado derretendo, não sei exato. O sargento Leal comandou os trabalhos do Corpo de Bombeiros e dá detalhes. Fizeram contato de imediato com o centro de operações do Corpo de Bombeiros, que é localizado em Patinga. Esse centro de operação repassou a situação, comandando o pelotão de Patinga. Nós nos unimos aqui com a coordenação da sede de Patinga, os pelotões de Timóteo, Fabriciano e Patinga. Todos nós aqui reunidos, inclusive com quatro autobomba tanque, são quatro caminhões que têm capacidade de pressurizar a água para poder fazer combate às chamas. E um carro de salvamento com outros equipamentos, principalmente os equipamentos de proteção respiratória. As chamas destruíram bastante o material já aqui estocado, as motos, né, alcançaram o segundo pavimento. Esse segundo pavimento também ficou bastante prejudicado, o local de maior ignição, com maior temperatura, foi bastante difícil acessar, né, inicialmente. Mas com as técnicas do Corpo de Bombeiros, acessando por diversas direções, com o treinamento contínuo que nós realizamos, foi possível o controle das chamas e do incêndio. O fogo abalou a estrutura do prédio? Verificamos que todo telhado praticamente tem risco de desabar, nós não verificamos aqui fissuras, rachaduras na estrutura, a jovenaria, o piso, aparentemente, a laje estão intacta. As janelas realmente foram destruídas até para poder ter um acesso à saída da fumaça. A polícia está empenhada em localizar e prender o suspeito de um duplo assassinato ocorrido no centro da Ipatinga. Foram mortos Pablo Roberto Alves de Oliveira, 19 anos, oriundo de Ipaba, e o amigo dele, Samuel Robson Assis Oliveira, 20 anos. Conforme já foi informado pela reportagem da Vanguarda, eles foram executados a tiros, enquanto dormiam no interior de uma casa na rua Pouso Alegre, no centro da Ipatinga. O dono da residência e familiar do jovem, de 19 anos, encontrou que durante a madrugada de sábado, ouviu alguém chamando pelo seu sobrinho. Em seguida, ouviu vários estampidos de arma de fogo. A equipe médica do SAMU foi ao local e constatou que os jovens já estavam mortos. De acordo com o Tenente Ferreira em entrevista ao plantão policial, durante as diligências, os PMs foram informados que Pablo tinha residência fixa em Ipaba e estava passando uns dias na casa do tio. Ele era suspeito de ter envolvimento em um homicídio tentado em janeiro e estava ameaçado de morte. O que acontece é um conflito entre dois grupos criminosos que disputam a liderança, a posição deles lá. Tudo indica que é, informações que se tem no momento, que está tudo apontando para esse conflito. É mais um capítulo desse conflito que já vem se arrastando há algum tempo e vem vitimando eles mesmos, se tornando vítimas. Estamos checando essas informações, pedimos que continue a sociedade contribuindo com as informações e o objetivo é efetuar a prisão desses autores o mais breve possível. E o autor confesso de um homicídio consumado e tentado em Timóteo tentou inancentar o suposto dono da arma do crime na delegacia em Ipatinga. O crime, conforme já foi informado, aconteceu por volta de 18h50 de domingo. A central de operações da PM foi informada por populares que ouviram disparos de arma de fogo na Avenida Universal, próximo ao número 354, Novo Tempo, Timóteo. Imediatamente as equipes em serviço se dirigiram ao local e foram informados que estavam conversando próximo ao campo de futebol Iago Clarindo de Souza Paula, 17 anos, e outros amigos. Quando o suspeito, identificado por testemunhas como sendo Iago Monteiro Pereira, 18 anos, chegou, esperou Iago se distrair, sacou uma arma de fogo e efetuou os disparos contra ele e outro menor de 16 anos e depois fugiu. Iago Clarindo foi atingido três vezes, ainda socorrido, mas faleceu quando deu entrada no hospital. O adolescente de 16 foi atingido com um disparo na perna, foi medicado e liberado. A perícia da polícia civil compareceu ao local realizando os trabalhos de praxe. Os militares em diligências e com o depoimento da vítima sobrevivente, identificou o suspeito, o qual foi localizado e preso durante o rastreamento. Iago, em entrevista à reportagem da Rádio Vanguarda, assumiu ter matado o Iago Chará dele, porque se sentia ameaçado. São duas vítimas? É, duas. Um morreu? O outro ficou ferido. Daí por qual motivo? Ah, eles falaram que me mataram, eu matei primeiro. Quanto foi que se ameaçaram? Ah, foi esses dias agora. Falaram o que com você? Porque me mataram, eu falei, eu matei isso primeiro. E por que eles falaram que ia te matar? Ah, não sei não. Tá, tem envolvimento assim com droga, alguma coisa, você devia droga pra eles? Devia nada com eles não. E aí você chegou, eles estavam sentados na hora que você chegou? Estava sentado na hora. Eles estavam em que lugar lá, quando você chegou? Lá perto do campo, Novo Tempo. Aí você chegou e falou alguma coisa com eles ou não? Não, eu cheguei, dispararam, foi já. Aqui os outros já estavam em cima deles já. E que arma que você usou pra atirar neles lá? 32. E se deu quantos tiros? 6. Sobre a arma utilizada, relatou ter repassado ao proprietário de nome Thalesson Willier Florentino, de 30 anos, que também foi localizado e preso. Aí, rapaz, não tem nada a ver com isso não. Tinha um outro com ele pra não jogar o outro, eu queria jogar ele. Olha que cara doido. E eu com a minha família, os policiais chegam, estavam todos lá. Tudo lá de boa com ele, os policiais chegam, estavam lá junto com os caras lá vindo procurando o outro. Aí, ao invés de jogar o carro, tava com ele, não quis jogar o carro não. E entrou na minha, falou que eu quis que o revólver era meu, que revólver eu tenho. Não tinha nem que falar nada que era meu, não, eu não dei nada, não. Eu tinha que falar de quem que era aí. Porque não falou do que o cara que é, ó, revólver de fulano. Por quê? Porque ficou com medo do carro, chega, é matar, aí vai jogar eu, não. Na delegacia, o autor confessa do crime mudou a versão para inocentar o Thalesson. Quer dizer, então, que você assume que foi você, que o rapaz aí não tem nada a ver? Não, o Thalesson tem nada a ver com nada, não. O que pegou mesmo, que eles trouxeram o menino, que o Thales, o Pesão, trouxe lá à toa, não tem nada a ver com nada, não. Quem fez as ideias fui eu. Aí, eu sei, então, assume que você que atirou. Assumo demais, e o revólver não é dele, não tem nada a ver com isso, não. No primeiro momento, parece que você falou que ele tinha a ver, não é? Mas tem nada a ver com nada, não. Falei mesmo, mas tem nada a ver com nada, não. Bateria para veículo de todas as marcas? Gildomar Baterias. As melhores condições para você pagar? Gildomar Baterias. O teleentrega mais rápido? Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Gildomar Baterias. Gildomar Baterias. Plantão 24 horas. Diz que baterias 3821-8870. 3821-8870. JK, Jardim Panorama e Patinga. E atenção, a MD-SAT faz instalação e manutenção em antena parabólica. Antena para recepção de TV. Parabólica digital é com a MD-SAT. TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone, MD-SAT. Atendimento em domicílio, em todo o Vale do Aço. WhatsApp 3824-6294. 3824-6294. Precisando de antena parabólica digital? 3824-6294. MD-SAT. WhatsApp 3824-6294. 3824-6294. MD-SAT.